Utilizando as marcações da régua Ondas Pequenas. Olá, meu nome é Márcia Baraldi e eu estou em mais um vídeo do desafio dos 365 vídeos de quilting para você. Hoje eu vou dar continuidade no vídeo que eu fiz ontem. Ontem eu estava mostrando como que a gente usa as marcações da régua Ondas Pequenas para fazer as escamas. Hoje eu vou te mostrar como que a gente usa essas marcações para fazer um motivo bem legal também, que são essa barrinha aqui, esta barra. Essa é uma das réguas mais versáteis que eu tenho, tudo que está aqui eu fiz com essa régua. E se você está acompanhando meus vídeos, você já viu várias vezes eu trabalhando com essa réguinha, pois eu amo ela, acho ela muito interessante. Então, assim ó, a primeira coisa que eu vou mostrar na marcação é que... Por exemplo, eu quero fazer uma barra paralela a um motivo que já aconteceu. Esse daqui eu já fiz ontem. Então, eu tenho vários riscos aqui para me usar como referência. Sempre me perguntam qual é a medida desses riscos. E eu digo que esses riscos não são medidas, eles são referências, ou seja, a sua medida é o seu trabalho. Pode ser uma costura, pode ser um quilting que já tenha sido feito, pode ser um bordado, uma aplicação, enfim. Você vai tomar essas linhas como referência. Por exemplo, eu vou usar essa linha contínua para notar que eu quero que fique paralelo a esse quilting que eu já fiz. Então, se eu deixar ela assim, ó, encostrei aqui, pode ver que ela ficou completamente torta para cá. Então, é isso que eu faço, ó. Pego, uso essa medida, posiciono minha régua ali e uso para que ela fique bem certinha, ó, naquilo que já foi feito. Essa é uma das marcações que a gente utiliza muito. Então, agora eu vou fazer novamente as escamas aqui, né? Acho que é melhor daqui, acabou ali. Vamos lá, então. Posicionei minha régua, então agora eu vou começar a fazer. Agora, eu fiz esse pedaço e agora eu vou posicionar a régua que ela fique um outro desenho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, aqui. Pode ver que aqui tem uma marcação nesse ponto aqui. Deixa eu tirar a mão para iluminar essa linha aqui. Então, é aqui que eu vou posicionar para que ela venha trabalhando e fazer a barrinha nesse sentido. Vamos ver? Como que eu vou chegar lá, né? Se eu quero usar essa marcação... Para alinhar o próximo quilt que eu vou fazer aqui em cima, então eu tenho que caminhar mais um pedacinho. Então, eu vou apoiar ela aqui e vou fazer um quilt aqui. Um pouquinho mais, para que ela consiga chegar aonde eu quero colocar, né? Ó, tem mais um pouquinho. Então, eu vou colocar mais uma referência. E aí, cheguei aonde eu estava, ó, exatamente onde eu queria que ela ficasse. Agora, eu venho quiltando. Note que todas as referências estão marcando. Aqui, tá fazendo sombra aqui, final de tarde aqui. Tá um sol bem gostoso, mas o solzinho tá atrapalhando na marcação. Tá vendo como ficou a marca? Tá vendo? Eu vou ter que posicionar a minha mão. Depois que posicionou, é só vir quiltando, né? Olha que barrinha legal que fica para você trabalhar. Pode ser menor, pode ser mais juntinho, pode ser mais longe. Como você preferir. Mas sempre vai dar um efeito bem interessante. Gostou da dica? Então, eu espero que você dê o seu like. Compartilhe esse vídeo para que mais gente tenha acesso a esses vídeos. E me dê mais energia para mim fazer outro vídeo amanhã. No desafio dos 365 vídeos de quilting para você. Um beijo grande e até amanhã. Um beijo grande e até amanhã.